Chama, é Marcelo Miranda, vem esse swing gostoso, essa também é nossa, é show! Parece que o rolê hoje vai vender Chamei minha galera e vou fazer acontecer Eu cheguei quietinho, só observando, imaginando Hoje o couro vai comer, olha chegando lá Eu vi aquela rodinha, as mina tudo doida empenando a bundinha E logo, logo as apostas começaram E eu levantei, é naquela ali que eu vou, não adianta fazer aposta É pra quem fizer o Pix que ela gosta Cê sabe bem o que eu tô falando Ou faz o Pix que ela só tá esperando Não adianta fazer aposta É pra quem fizer o Pix que ela gosta Cê sabe bem o que eu tô falando Ou faz o Pix que ela só tá esperando Parece que o rolê hoje vai vender Chamei minha galera e vou fazer acontecer Eu cheguei quietinho, só observando, imaginando Hoje o couro vai comer, olha chegando lá Eu vi aquela rodinha, as mina tudo doida Empenando a bundinha E logo, logo as apostas começaram E eu levantei, é naquela ali que eu vou, não adianta fazer aposta É pra quem fizer o Pix que ela gosta Cê sabe bem o que eu tô falando Ou faz o Pix que ela só tá esperando Não adianta fazer aposta É pra quem fizer o Pix que ela gosta Cê sabe bem o que eu tô falando Ou faz o Pix que ela só tá esperando E aí